O Presidente do Parlamento Nacional Aniceti Guterres Lopes informa o assunto para o jornalista ser e alguma fuga com o Parlamento sexta-feira de semana. O Presidente do Parlamento eleito não tem possibilidade de alteração também a conjuntura fom, não é que garante a maioria parlamentar, mas depende da política bancária tolo, a nessa freta-lhe, PLP-Rocundo, não é que envolve a conjuntura fom. Também o chefe do órgão legislador, a conjuntura fom, a carregueira acelera-lhe o processo de discussão lei anticorrupção, a tabela reta a aprovação da lei e o Parlamento antes o mandato termina. A gente tem alteração para o Presidente. A gente tem alteração para a Secretaria. Por enquanto, a gente tem que manter. A gente tem que manter. Agora, o entendimento entre o partido e o vice-presidente na rua, mantém. Agora, alteração para a Secretaria ou a Vice-Secretaria. A gente tem uma agenda, mas agora depende da bancária círita. A próxima semana, bela rala. Sim, a gente tem uma configuração política, se for, e a maioria ainda, bela e entendimento para atuar a alteração, a mesa-comissão agora existe. Entretanto, o atual Presidente da Comissão Especializada no Permanente Cira e a Parlamento Nacional, a maioria assume Rússia e bancada senaterra nessa Comissão A, B, C e no F, mas B, Comissão E, Rosi Guedet, mas assume Rússia e PLP. Fátima Pereira, e Lugayo, de Amém.